É os guripas! É nóis! É nóis! É nóis! E o Alan Pudim, tá por aí? Será que igual a do gole? O René representa ainda, amigão. Mandando abraço à família de PT e Vágnito aí. Segundo o Alan Pudim. 034 é o Xixo. O homem que representa o agrupamento no Paraguai, hein? Que representa ali no Paraguai e em todo o território brasileiro aí, amigão. Segundo a Xixo. 035 é o peixe aí. O homem que tem o peixe maior do planeta. Vai vendo. Só os peixes dentro pra tampar os dentes pra tampar aqui. Tem um peixe aí no Pudim. É só essa viária mesmo. Incluído. É que o Paulo mandrula. O homem vai fazer par ever, né? Não, não é verdade? O homem vai fazer par ever. É o homem vai fazer par, esculpa, é. O homem vai fazer par ever, então! Boa noite, 2º programa. 0.45 é o Bois. Melhor abraço à sua namorada e à Duda. A gente é da família GPT de Ásia, amigão. 6.65. 0.46 é o Cecília. O 0.24 é o senhor da aventura, hein? Bota pressão nas patrocadas aí, vai ver. O barulho de outro tá ali. Segura o Cecília. 0.47 é o Capoleto, hein? Mandando abraço à família GPT, amigão. Segundo do Capoleto, 047. 047 é o Capoleto, hein? Juntamente com meu amigo Leandro. Fazendo aquele carregamento. E aí, Vitinho. De lesão. Aí, ó. Vitinho não ia voltar vazio não, aí ó. Aí, ó. JBL, higienização aí, desde 2013, hein? Com a higienização mais qualificada da região, hein, migão? Quer deixar seu cargueiro limpinho aí? É na JBL, higienização então aí. 041-998-79-2767, hein? Só falar ali com o velho limpo, com o limpa, com o pancão. Ó, o Carlão está à disposição. Só Jesus! E aí? E aí? Aí, ó. Aí, o C121 GPT, Valome 8 e Tome, gão. Pra galera gostinha, um ótimo, um som de dia. São José dos Pinhais. JBL, higienização. E o Papo Legos é por aí, umidade 022, hein? O homem do Marinho de Asbigal, E o Kings da Cude vai ser na Cid Torre. Galeta Rodofaix, hein? Rodofaix, transporta o basquete, então. Mandando a praça o DJ, falou do Papo Legos. 023, o Vaguinho, charada o DJ, vai vendo. Corta, chupão! É o homem que tá o garoto, os piacentos em São José dos Pinhais, tá aí, hein? É o cara lá, né, que o cara vai explorando, olha o garoto pau. Fou empancada. É, nada, que o Vaguinho não vou dirigir pra conhecer o Pug Motz ali. É isso que vem, vamos aí fazer uma visita de novo, hein, Miguel? Fique tranquilo. E o Pug Motz. Quem sabe dá o grau nas piacentos e tirar o limitador, tá aí, hein? O coração que é vagabundo do pão, o coração que é vagabundo do pão, vagabundo do pão, vagabundo do pão. O 025 é o Totó, hein? O homem que saiu da VMH Transponte pra virar capa 10, Miguel. Tocou seu próprio cargueiro e negócio de 103, hein? O homem que tá no 103, basqueteando por todo o estilo de Belo Brasil. Segundo o Totó, na Viraí, é a sítio. Galera de na Viraí, então, aí. E mulher mais bonita do mundo, o coração que é vagabundo, vagabundo do pão, e mulher mais bonita do mundo, o coração que é vagabundo do pão, vagabundo do pão. E mulher mais bonita do pão, vagabundo do pão, vagabundo do pão, vagabundo do pão.